Oi vida, tu tem um mapa Por que eu fiquei perdido no tamanho da tua raba Oi vida, tu sabe que me tem Não é teu aniversário, mas cê tá de parabéns Parabéns pra você Pelo jeito que tu quica, pelo jeito que tu joga Pelo jeito que tu arraba e bola Pelo jeito que tu quica, pelo jeito que tu joga Pelo jeito que tu arraba e bola Pelo jeito que tu quer, pelo jeito que tu faz Pelo jeito que tu quer, por que eu fiquei perdido no tamanho da tua raba Ô vida, tu sabe que me tem Não é teu aniversário, mas cê tá de parabéns Parabéns pra você Pelo jeito que tu quica, pelo jeito que tu joga Pelo jeito que tu arrapa e bola Pelo jeito que tu quica, pelo jeito que tu joga Pelo jeito que tu arrapa e bola Qual, qual, qual o nome da banda mesmo? Bastos Brothers Ai papai, acertamos essa, hein?